Música Estamos no centro de eventos do Ribeirão Shopping, na sétima expansão. Com o Billy Bond, o produtor da peça Branca de Neve. Bonita, hein? Tá bonita. Obrigada, Billy. Poderia ser a Branca, você. Ah, é? Que bom. Mas tô muito velhinha pra ser Branca de Neve. Não, velho é lixo. Você não é velha, não. E fale da peça. A peça, quem nos conhece já sabe que nós fazemos superproduções em todo o Brasil. Não é a primeira vez que a gente veio em Ribeirão Preto. Quem nos conhece sabe que nós já fizemos Peter Pan. Muita gente nos segue aqui em Ribeirão e a gente tem um especial carinho por Ribeirão Preto. Estamos agora, eu acho que é um lugar fantástico que o Shopping aqui tem criado para poder apresentar eventos de grande porte com muita qualidade, uma acústica fantástica, uma cadeira maravilhosa, uma parte operacional de primeiro mundo. Então estamos aqui praticamente inaugurando este espaço. E essa peça vai até que dia? A Branca de Neve vai até hoje no ar, mas daqui a duas semanas a gente vem com a Bela e a Fera. Então a Bela e a Fera começa dia 5 de dezembro, vai até o final do mês. Sim, senhora. O Billy, aqui pra quantas pessoas? Aqui cabe, ela é amoldável, certo? Dependendo do público necessário, pode chegar até mais de 1.200, 1.300 pessoas. E já no palco eu falo com o Billy novamente. Você está trazendo o mundo brother para aqui, para o Ribeirão Chó ou para o Ribeirão Preto? Sim, são espetáculos de grande porte. Imagina, você tem 180 figurinos, a Branca de Neve, por exemplo. Tem 180 figurinos, tem 5 cenários. Isso aqui é parte, não é só isso aqui, são 5. Vão entrando, vão saindo. Tem anões, tem a bruxa, tem efeitos especiais, tem neve. Chove na sala, tem cheiros, tem cinema nas telas laterais. Esses são espetáculos de grande porte, que só podem se apresentar em lugares que têm a infraestrutura para poder se apresentar. Você disse que o mais importante de tudo não são os efeitos especiais, é a emoção da criança. Sim, porque os efeitos especiais são como a cerejinha do bolo. Mas o importante é o bolo, certo? Você não pode fazer um espetáculo sem ética, sem moral, que não conte uma bela história, que as músicas sejam maravilhosas, que os figurinos sejam lindos. Por quê? Porque a criança é esperta. Ele acredita na Branca de Neves, porque tem na sua referência a mamãe também, e o pai acredita nos príncipes, os malvados. Essa fantasia nós trazemos de volta para que todo mundo passe um bom momento. Agora, os efeitos especiais, sim, tem um monte de efeitos especiais, mas o mais importante é o sentimento. A criança leva para casa a fantasia que ele tem na sua cabeça como realizada. Ele acha que Branca de Neves estava aqui. Você já me convenceu, vou vir nesse feriado. Ah, bom, azar seu, se não vem. Ribeirão Shopping, sempre muito mais. As emoções e os sonhos São a razão de viver Nunca esquecer o que somos Música 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 Música